Eu me chamo Bianca Fonseca, sou namorada do Alexandre Radlis Fernandes, motorista de aplicativo, que foi vítima de um latrocínio no último dia 10 de agosto. Ele pegou uma corrida pela Indriver, onde ele se recusou a passar para o banco de trás e entregar o carro aos bandidos. Hoje em dia, seis pessoas envolvidas nessa quadrilha estão presas. O inquérito policial já foi concluído. Elas seguem na justiça aguardando o julgamento. E apesar de toda a repercussão do caso do Alexandre, apesar de o governo se comprometer com a categoria, apesar de todas as manifestações, o que nós conseguimos perceber é que os casos aumentaram. Hoje, segundo a Associação de Motoristas de Aplicativo, nós estamos com uma média de a cada 20 dias um motorista é assassinado. Um motorista inocente é assassinado. Quatro meses atrás, o governo se comprometeu em criar planos de ações para evitar novos casos, evitar novos casos de violência, seja ela qual for, de vítima fatal ou não. Mas o que nós vimos hoje é que nada foi feito. Nenhuma ação foi tomada pelo governo, seja ela preventiva ou até mesmo para remediar alguns casos. Então, nós estamos aqui para cobrar alguma medida do governo e mais segurança. A sensação de impunidade continua.